Olá, o Bril não quer gravar porque ele ficou bravo com a gente Ele falou que a gente não tinha dado bom dia pra alguém Só que a gente tava a maior correria aqui A pessoa nem deu bom dia pra gente também E aí ficou toda uma discussão e ele falou que não ia falar mais hoje Então ele não vai gravar Eu duvido muito, mas ele que disse Galera, não sei se vai dar pra ouvir Mas a gente tava aqui no meio da apresentação Saiu uma tempestade Tá chovendo muito A energia acabou Só que já tava quase no final Mas não deu pra finalizar A energia já acabou duas vezes Agora vamos lá lá fora O Bril tá filmando Porque não dá pra entender Não dá pra entender A unidade de sua casa Não dá pra entender A unidade de sua casa 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 É realmente A unidade de sua casa É muito forte Tá bem tenso Muitos barulhos E só aumenta Muitos barulhos Muitos barulhos Muitos barulhos A gente encontramos no caixa coro, a gente não sabe o que está acontecendo agora, a gente não sabe como vai se espalhar, a gente não sabe como vai ser a chuva de graniz. Não é um pé rolo? Não. Não é de chuva de graniz. É um pé rolo no México. É graniz. Só chuva de graniz. Enquanto isso... A comida não está esperando ali, porque a coelha pedrada para nós é aquela massa de... Isso aqui é um negócio... Olha isso, quanto gelo! A pista de gelo? E afundou no lago? É para tirar, mas esse lago ainda não está congelado. Vamos esperar a próxima temporada. Ai, eu fui ali então! Chegamos a mais um fim de espetáculo. A Natália está aqui selando o local da apresentação. A Natália está ali com aquela cara dela de exausta, porém feliz. Esse é um pouquinho. Marília está aqui. Marília hoje fez show para 500 mil pessoas. Eu nem sei quantas pessoas tinham, mas todas gritavam o seu nome. Se o nome dela for... Cale a boca! Quer falar alguma coisa? Foi um dia bem tenso para a gente. Teve até neve, vocês puderam conferir aí. Teve muita chuva, a gente achou que não ia sobreviver. Achamos um lugar seguro com comida. E ficamos lá por um tempo. Eu estou exausto, estou muito cansado. Foram quatro apresentações ontem e hoje. E é isso, mas um alívio, porque vai ficar tudo montado para amanhã. Ah, coisa boa! Como é que fala então no final? Então gente, até amanhã... Ah, detalhe, amanhã só teremos uma de manhã. Maravilha! Aquela beisa! Aquela beisa! Tchau! Não vai finalizar agora, pois... Quem está no comando sou eu e eu finalizo quando eu quiser. Pois é aqui agora que a arte é feita. Quando? Quando os dois estão indo embora dançando. Olha só, o sol abriu já. Belo lugar, bela escola que estamos. Natália, como é que fala para finalizar? E vai embora, vai embora. Isso. Bem bonita. Bem bonita. Bem bonita. Não. Vou filmar ela indo embora, pois você coloca uma música bem bonita. É só um pouco mais, mas é um tempo. É um tempo que tem que ler. É um tempo que ele... É um tempo que ele tinha que ler em casa. É um tempo que ele tinha que ler em casa. É um tempo que ela fez um tempo. É um tempo que ele tinha que ler.